É o cobrador oficial do Dragão, autorizou o árbitro, é Renan contra Rafael, partiu Renan, pé direito, bateu! Gol! Gol! É do Dragão! Faz a festa a torcida azulina na Arena Batistão! Denis Ribeiro da Silva, Serafim, orientando, o pessoal diz que não pode haver invasão. Cobrança autorizada, Rodrigo na cobrança! Pode partir para o abraço! Gol! Gol! Do Belo! Rodrigo Andrade cobrando o pênalti! Na concentração, o Eliton Paulista correu para a bola! Bate! Gol! Vai, Fortaleza! Vai, o Eliton Paulista! Tranquilidade, experiência! E ele foi calmamente para a cobrança, perna direita, deslocando o goleiro Michael Clayton, colocando nas redes, ampliando a vantagem na Arena Castelão! Está aí para você por todos os ângulos! Pênalti para o Fortaleza! O Eliton Paulista! Concentrado! Vai para a bola, perna direita, paradinha, bateu! Gol! Gol! Vai, Fortaleza! Vai, o Eliton Paulista! Categoria, experiência, para o fundo do gol! Concentração! Eliton de um lado, Ericko Júnior do oito autorizado, foi para a cobrança, correu, preparou, bateu... Gol! É do River! É do Júnior fazendo a festa da torcida tricolor, Naira! É isso aí, Cisne, mudando totalmente o cenário que a gente já tinha acabado de falar, do América estar oferecendo perigo agora, o River! Mão na cintura, concentração total, cara a cara, face to face! Ele, o goleiro, vai para a bola devagarinho, preparou, bateu, para dentro do gol! Gol! Do esporte! É do Leão! É do rubro negro, é do matador! Hernani Brocador! Para a torcida! Para o delírio, para o doce deleite da torcida do esporte da arena! Foi ali, bateu a bola, tocou, beijou o travessão antes de balançar a rede! Sangue, Pou Hernani! No gol! Na experiência do Didira! Goleirão Andrade no gol, autorizado! Didira! Perna direita na bola, bateu! Tricolor! Gol! Vai, Santa! Vai, Didira! Na tranquilidade, na experiência! Goleiro de um lado, bola do outro, para o fundo do gol! Cobrança autorizada pelo Antônio Dipe! Rodrigo Andrade partiu para a bola! A bola! Gool! Autoriza Léo Simão, é pênalti para o Santa Cruz! Vai Pipico, respira, vagarosamente vai para a bola! É o primeiro gol, quem sabe bateu! Gool! Do Santa Cruz! Do Santa Cruz! Da Copra Coral, no mundão do Arruda, no Recife, para a alegria da galera das arquibancadas do Arruda! Calando o Evaristo Pisa, levantando a galera! Pipico da comemoração de volta e fazendo o gol na penalidade que ele sofreu! Concentrado, Ricardinho, corre para a bola, perna direita, batida! Gol! Do Ceará! É dele! Ricardinho, camisa de número 8! Com categoria tranquilidade, deslocou o goleirão Luan Poli da jogada! Ricardinho, faz o gol da virada do Ceará na Arena Castelão! Agora, agora a Ceará tem dois! Esporte tem um! Doce regime! Doce regime! Põe! Advisor regime! Dr.. I